Esticou? Segurou. Respira pelo nariz e solta pela boca. Alocou? Segura lá. Estica, deixa a cabeça do dedo. Trocou? Estica lá. Mário, a sua editora me pediu assim, eu gostaria tanto que você desse esse caminho para o Mário. A mãe do William, ela tem 72 anos e ela tem muitos problemas de saúde, mas ela está fazendo aulas da quarta com vocês. E a irmã deles filmou. Ah, que bonitinho, Celina. Que delícia. Agora eu falo para ela fazer aulas de terça e quinta, tá? Que é a aula deles agora, de terça e quinta. E aí já são duas vezes por semana. Segura lá. Aí, troca de lado, puxa lá. Puxou a cabeça. Aí, pela primeira vez que eu estou vendo, um pouco o dedinho ali, olha. Significa que a conexão está excelente, tá vendo lá? Troca. Parece que o problema me ajudou. Crente essa barriguinha, moda para trás. Eu não vou elogiar, porque eu vou elogiar contra tudo. Puxa e encaixa. Muito bem, alongou lá atrás. Segura. Já dá pra quem dava hoje. Ah, que bonitinho. É isso aí. Joga na frente, encaixa bem. Peixe no peito. Estou alongando ainda, tá? Voltou, desceu, puxa lá. Segura. Puxa. Relaxa o tronco. Aí, subiu. Voltou. Aí, subiu. Desceu. Vai lá. Fica lá. Segura a perna. Mexeu o quadril. Puxa. Olha o quadradinho de noite, mas aqui é de mentira. Mais um pouquinho. Mexe esse mumbum. Põe a mão no chão. Balançou. Mentira. Ah, subiu. Segurou. Fica lá, fica lá. Segura, segura. Segura, segura. Relaxou. Puxa. Toca. Olha, vou pôr as antenas em você. Você está muito mal criada. Está dormindo? Vou aumentar. Só para aquecer, tá? Vem. Vem. Vamos, meu alfinho. Segurou? Segura. Bate, 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 bate. Vai. Balança. Uh. Eu gosto dessa musicinha. Repetida, vai, dano. Balança, balança. Ui. Esse, pegou. Ah, a gente tem que descobrir no cinema. Como é que faz a televisão, hein, Henrique? Como é que faz a qualidade da TV? Estou bem. Estou vendo? Eu vou olhar na linha e eu vou passar depois. Vira. Olha só, gente. Estou bem. 2. E aí, respirou. Vai. Respirou, vai. Bem simples. Bem simples. Só que essa linha se jogue, estira esse braço. E aí, ui. Vai, volta, vai, volta. Um, dois. Um beijo, Samique, ó. Ela tá indicando, Samique. Na TV. São três pontinhos, seu melhor. Desculta. Valeu, Samique. Vai. Eu volto de um, jogando o outro, que delícia. Um beijo, rosa, doutra. É doutra? Não, rola, tá douto. A bruxa é de testar, ela tem demais. Graças a Deus, não, a bruxa. Ótima. Vai. Ui. Um beijo, um beijo. Bem, 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 bem. Bem. Seis, sete, aí, subiu. Seis, um. Tira, sopra, e tira, sopra, vai. Vai, uma vez. Tira. Ui. Segura. Tira. Assim, o doido vai. Vamos voar com isso. Mais quince, um. Olha o meu inglês. Salindo, dois. Tira. Tira. Vem, vem, junto comigo, um beijo, Claudinha, Claudineia, obrigado minha queridinha, fica mais cima, um beijo da Nina, Simone, vale uma truca, é isso aí gente, ui, ui, que? Vem, vem comigo, um beijo, vem, vem comigo, um beijo, 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 Oi, 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 obrigado, Maldinha O mesmo pra Natália Pra filhota Tô sozinha É isso aí Boca Segurou Vem, vem Beijinho bem pertinho Volta, volta Ui Só no braço, vai Vira, soca Vai, volta De novo Isso Mandou pra cima Um, dois, três, quatro, vai Mais uma vez Um, um, segura Deixa eu ver Só mais um pouquinho aqui, tá? Quem pode pular, vai pular Quem pode, vai fazer o que eu vou fazer, tá? Primeiro aqui, ó Não pode pular Ninguém tá sozinho Segura, segura, segura Sobe esse joelho Vamos, caralho Olha o caralho Sobe Não posso pular, ó Eu não posso pular Mas o que eu posso pular? Vem, 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 vem Não começa não, sua doida Vai Fecha o cheirinho, né? Um, dois, ch Savas Cígrum 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 Vem, vem, Vem Vem, vem Tiro, ô Pasu Pular, antiga Ele Diz E Vem Há Hai Hai Aqui Uh Aí Vai, volta Ui, mais um pouquinho lá E E lá, volta Vai Mais um pouquinho Vai Vai Vai, vai, vai Basta a cima agora Vai Vai Vestira Jove Jove Ui, ui, ui E Segura Um top Um top Vamos começar? Seguinte Pode beber um pouquinho de água, tá? Bom, meu Deus É, o que eu estava falando? Um pouquinho só de água Bem, vamos brincar Com um pezinho só, tá? Ainda nessa linha aeróbica E no final A gente pega músculo Respira Lembrando que de terça e quinta A aula para os nossos jovens de 80 70 100 Toda terça e quinta Das 4h às 5h da tarde Vem 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 Vamos aprender o passo primeiro Baixando aqui Dois para lá Dois para cá Dois para lá Dois para cá Tá? E Ainda aqui só Vamos brincar com esse pezinho A sala refira A sala refira Vamos começar pelo bíceps Cada dada vai puxar Três, um Ha-ha Vem Vem Isso Mais um oito Três, quatro Cinco, seis Vai Força Só mais um pouco Vem 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 Atenção que eu vou trocar de braço Fui Fui Parou Segurou Troca o braço Muito obrigado Pera Thank you for the video Thank you for you Stay with me here Ótimo Que não saiu Vamos lá Aqui Que foi Aê vai Ai gente as três Cata Tão lá ainda As três O rim Que tem uma puxada Aqui foi Um As três Estão lá Então vamos Desculpe quem é A rata que tem rata Só tem uma que tem rata lá Vai Vai Só mais um pouco Um Dois Três Quatro Vem comigo Ui que tem rata Vem Vem Ui 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 Falou Segurou Troca o braço Olha o passo que vai ter Agora o primeiro Peraí que eu enrei É aqui Tá Aprende o passo Primeiro Passo Vai pro passo Primeiro Só sai pra direita Olha lá Abre Abre Volta Volta Vim Abre Abre Volta Volta De novo Abre É só a queda direita De moto aqui Agora vai com o braço Foi Eita Coordenação Cabeça e membros De novo Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Dois E um Dois Três Mais um pouquinho Gente Vou me perder Gente Peraí Já já não me acha Tá acabando E a perda do outro lado Aí Segura Vai Agora Aprendeu o passo Do lado esquerdo É só a queda esquerda Que vai agora Tá Só no passo Primeiro Foi Três Quatro Cinco Ó Ó Volta Vai 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 Volta Volta Ó lá Agora nessa aí Que eu só vou pro braço Hein Foi Isso É só que vai se perder Tá Um Dos Vai Vai E Um Dois Três Quatro Coelho dobrado Frente Frente Trá E Trá 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 Muito bom Mão Ui 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 Parou Segura Trá lado, eu sempre fiz mais de um lado que o outro, tô sentindo isso, tá, vira a mão aqui, dois pra lá, dois pra cá, hein, dois e um, dois, mão vinha atrás, ó, braço virado, tá, atenção, vamos puxar, foi, um, três, quatro, cinco, mais um pouquinho, vem, vai, e isso, segura, segura o palo, troca o braço, braço na frente, tá, frente a barriga, frente a barriga, muito obrigado, gente, tem tempo que me fez varinha, vai, três, dois, três, quatro, vai, 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 e vai, aí parou, segurou, trocou de novo, frente a sua barriguinha, muito obrigado, faz o pé da graninha, maravilha, respira e assopra, marchou, vamos pro monstro agora, tá, sempre no esquema do vai e vem, vai pra lá, vem pra cá, a gente vai dar pra frente de novo, segurando a folhão, ok, preparou o braço aqui, dobra o joelho, dobra o joelho, tem que dobrar, segurou o braço aqui, vai pro rasco, vem, vem, vai, de novo, vem, vem, aí parou, segurou, pra um lado, respira pelo nariz, salta pela boca, muito bem, segurou a geografia, foi, e aí, manda a beijo da Rose, do Gabriel e do Marcos, um beijo do Gabriel, um beijo do Marcos e do Rose, é isso aí, muito obrigado por estarem aqui, um beijo pro Rio de Janeiro, aí, parou, troca de novo, segura, anda, anda, vou mostrar, não vai, vai ser aqui, ó, tá, espera, agora vai, vira, vira, sopa, respira, sopa, e aí, e aí, vai, vai, atenção, posição, agora vai, Bem, menina de classe Graças Graças É graças Aê Acho que eu tô comendo a bola aqui Ah não, acabou agora Deu, segurou Vai Vai Agora é o seguinte Vai atar Mesmo esquema, vai, vai Volta, volta Vai, vai, vai Volta, volta, tá? Atenção Foi Isso Vai, bom, bom Um Um quilo, um quilo Só um quilo Ai, 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 parou Droga de braço Um quilo Tá ótimo E quem tá começando agora? Tudo sem peso, hein? Posicionou? Lado esquerdo Vem Olha o cheiro dobrado Vai Vira só Vira só Mais Mais Último Voltou Voltou Parou Parou Baixando Trocou de lado Respira Deu, dois Deu, dois Maris Ação Pega Minha toalha lá Meu quilo Por favor Meu assistente de toalha Não, é aquele Dei Não, salário Dei Dei Vai Salário dele Que isso Ai, muito obrigado César Tô pagando Tô pagando o salário Só pra ele trazer a toalha Agora Muito bem Vamos pro tríceps O tríceps vai ser aqui, ó Muito obrigado, César Valeu, César Beleza Andou, vai subir Olha aí, Ana Leia da Sibeli Leia da Sibeli Leia da Sibeli Mais um pouco, vai 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 Achou que a Sibeli, Ana? Não Vai, tá embaixo da contribuição Do César Aí, parou Hoje no jornal local Cinco Ou seis Uma senhora Tando entrevista Ela falou que fazia ginástica Na praça Mas com a pandemia Estava se exercitando em casa E a tipinha Tinha apareceu na tela Você Aí sim Vai, César Ah, peraí, peraí, peraí Que a música mudou o ritmo Marchando Marchando Catorce Eu não quero esse ritmo Vai Vai, César Vai, César Espera Foi, e Seis, sete, oito Vai comigo Seis, quatro Cinco, seis, sete E oito Vai César Meu nome é Zayda E te sigo aqui De Juazeiro Na Bahia Ai, que delícia Manda beijos pra mim Um beijo É teu nome? Zayda Zayda Beija aqui Eu vou pra você Ai, peraí que eu já me perdi Encontrei Marchando Marchando Ó Fabiana de Brasília Sim Fabiana Um beijo Brasília Um beijo Fabiana Olha o próximo Só Olha aqui, ó Tá Espera Agora foi E um, dois Olha que legal, Mara Cleonice Meu nome é Cleonice Rodrigo Se sigo há muito tempo E moro em Conceição De Jacuípe Na Bahia Nossa, que delícia Como é teu nome? O nome dela é Cleonice Rodrigo É isso aí, Cleonice Eu agradeço Por você seguir O que te faz bem Vamos fazer aqui Foi, um Vai Dois, dois Isso Vai Três, dois Vai De novo Mais uma Mais um pouco Três, quatro Três, sete Oito Três, quatro Ai, parou E eu sem querer esqueci Eu tomei dois cinegrões hoje, gente De uma vez Tava tomando negócio Meu marido pediu Não sei o que Eu não percebi Se empurriu Meu frágico Eu não sei Eu não me de novo Eu falei Não fala do vivo Eu tava tomando negócio Ela pediu Pra entender a roupa Passar o tom na sala Levar o lixo Eu não entendi Que nem que era eu Meu Deus Olha Muito bem Segurou Assolta Vamos pras costas agora, tá? Vai, pergunta Vai, eu estou fazendo Pra sua Maria Trindade Estou fazendo hoje Sesseis e sete anos Estou fazendo demais Que com você Manda um beijo pra mim Sou de Minas Gerais Como é que o nome dela? Sim, Maria Trindade É, Maria Trindade Parabéns, Maria Trindade É isso aí Veste Um, dois Muitos anos de vida Feliz ano novo Tá? É isso aí Vai Ai, que delícia Prazer de ver Estar mais comigo junto Vai, mais um pouco Um Cada passo Pesa um pouquinho mais Três, quatro Vem da barriga Três Um Já mudou de novo o ritmo Ah Fica certo, cara Vai Isso pra você querer, tá? Prende a barriga Uma Vai Olha esse malzinho mexendo sozinho, Henrique Dá um jeito aqui, de favor Vai ali Isso Vamos lá Vai Vai Outra frente Voltou Isso Vai 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 Prende a barriga Prende a barriga Prende a barriga Prende a barriga Vamos te perder junto Amado Um beijo pra Rosana Um beijo pro Paulo Um beijo pro Tutu Aí O Tutu Que manda sempre um Tutu Pra nós Delícia Muito obrigado Muito obrigado aí Trocou Vou explicar depois Por que que eu faço essa ginástica aqui misturada, tá? Escreve aí, Área Prefala no final Ginástica misturada Escreve aí, Henrique Por favor Ginástica misturada Aqui, ó Aqui Obrigado, Roqueira É isso aí Já, já O funcionário da toalha já veio Um Ele já veio Jus ao salário Já me trouxe a toalha Vem Agora o Henrique Fica escrevendo aqui na Nadalha Aí ela responde Daqui a pouco eu vou ficar Eu sem salário Cheio de funcionário E o meu salário Aqui Mas não foi gostando de fazer isso aqui Com salário Ou sem salário Eu estaria aqui É verdade Meu amor Na praça Com salário Sem salário Estaria na praça Sempre Porque o meu negócio Não é o salário O meu negócio É o prazer Marchando Leite a barriga Respreita Sofa Cinco Seis Foi E Três Vai De novo Vai Se eu não tivesse salário Na praça Com certeza Eu ia estar trabalhando Com uma outra coisa Mas dando aula Na praça Lógico Trabalhava na Mextel É E aí eu pedi demissão Que a gente já estava Tinha do gerente Na Mextel Eu vou contar no final Escreve aí Luiz Henrique Mextel Vou parar desse assunto Hoje ele está impossível Gente Dois Cinegrão Um pouco de pó de Paraná E café com cigreira Deu madeira Balançou Inspira Sopra Isso Nextel Eu vou lembrar O que dizer disso Que eu vou dizer isso Pra você Que às vezes Está sem coragem De tomar uma atitude Que está aqui Na tua cabeça Está na sua dúvida Ah meu bem É hora de ver Se a dúvida é boa ou não Certo Parou Soltou Respira Asso Respira De novo Lateral Segura Volta Segura Volta Agora Gente É a hora De aumentar o peso Tá Só que é o seguinte Quem vai aumentar o peso Quem já está comigo aqui Pelo menos um ano Fazendo a aula E que esteja conseguindo Fazer com um pesinho De um quilo Na velocidade Que eu estou aqui Aí pode pegar E colocar os dois quilos Senhor Caiu a casa aqui Mentira Outra coisa Quem é muito magrinho Quer pegar músculo A hora é agora Mas não é pra começar a aula agora Tem que fazer inteira Pra entrar nesse momento aqui Então eu vou pegar esse de cinco quilos E vamos ver o que vai dar Tá Deixa eu ver Aqui Dá uma acelerada E Tem que ter Vários movimentos de um lado Vários movimentos do outro Vários movimentos do outro Vários movimentos de cada lado Não sei como vai estar minha resistência Mas ela está boa Ainda não estou esvanecindo Legal Vai Primeiro pelo bíceps Já fizeram essa aula Tá Vocês Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sobra pro lado E Um Dois Três Vem da barriga Quatro Cinco Seis Sete Oito Cruzou Um Dois Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Aê Troca Um Dois Três Três Quatro Cinco Na frente Seis Sete Oito Pro lado Um 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 Dois Estica 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 Três Quatro Vem com essa barriga Cinco Seis Sete Oito Oito Passou pra dentro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Trocou Trocou Vamos pro ombro Boa noite Zequinha Vieira Meu amigo Sucesso sempre pra você Também Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai pra frente Um Dois Três Seis Oito Cruzou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Troca de lado Respira E sopra Foi E um Dois Comigo Estica isso Quatro Cinco Seis Sete Oito Joga a frente Um Dois Olha a Maria Mariana Gente Hoje eu me acordei Ouvindo a voz do professor Mário Dizendo Frente essa barriga Fiquei nação e fiquei em mim Ai Jesus Vai Ela sonhou Sonhou Meu Deus Cada hora acordou Ouvindo a sua voz Cinco Falando frente a barriga Sete Oito Oito Ô meu Deus Mas é isso aí Acordou gente Prende a barriga Eu fico o dia inteiro com a na preta Porque se eu soltar Pá Olha lá Segurou Filha sopra Vamos para as costas Sem comprimento Mário Vivemos Paz de perna Ah Você acha que Que me enganou Não Chega daqui Não Aqui Foi só o cotovelo É grande Tá Vou puxar aqui Vou puxar aqui E vou subir aqui Que isso Despera Vai Fui Tá Não Vai ser um outro Eu vou fazer Esse eu vou ver Vai Funcionou Foi Um Assopra Respira Assopra Respira Sopra 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 Abriu E Um Olha Mas tem essa Pouco Que isso Exato Só que Vai te virar Nas pernas Ai meu Deus Agora vai pra frente Um Dois Três Quatro Cinco Nossa senhora Se tinha gato pra soltar Soltei Mentira Mentira Sueli Na verdade Mas É realizações Não Ah meu Deus Gente Liga Vocês também são Tá É realizações Um sonho De todas as famílias De vocês aqui Junto no canal Olha, a deficiência torce com uma pauta Mais, 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 mais glúteos E amanhã, irmão? Estou sentindo os palcos, mas eu não tenho que não fazer Verdade, verdade Vai entrar no grupo Vai entrar na pauta amanhã E toda quinta vai ser todo o pauta no chão, tá? Já me preparei pra isso Abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois, vai lá, tá? Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Troca Respira, vamos fazer amanhã, tá? Obrigado, minha querida Elisa Olha lá, bem-vindo Olha que realiza, tão belica A Elisa é a Maria Fernandes A Elisa é a Maria Fernandes Ah, entendi Já comecei com ela Não se converse, eu não quero nada Solta Vai Tente essa pança Pente essa pança, perda essa pança Pente Seis Segurou Ó, aqui ó Tá? Foi Um Olha Olha, Tati Olha, Tati Olha, Tati Olha, Tati Tá fazendo Bios Superiores Vai, cintura também Tudo amanhã Cintura Bios Superiores Vai poder ver amanhã Oito Parou Foi Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Amanhã Nós vamos se dedicar para toda essa região aqui E aqui, querida Muito bem Outro lado Balança Espera Subiu Foi Um Dois Vai Três Quatro Cinco Seis A bela de beijinha Que ajudou por você Que ajudou a diminuir O meu astral também Tô magra Mas agora Uma gordura Bem moldada Tenho sessenta e seis anos Me sinto com trinta anos Oh, gostosa Como é que a nome dela? Sete Oito Bera de beijo Vai, Bera Que beleza É isso aí, minha amiga Vem, Henrique Pega aí pra mim O colchãozinho Vai atrás, eu acho Oi Tem colchãozinho lá Ali atrás, ó Não tem colchãozinho ali Vamos deitar Vamos deitar Isso Maravilha Vamos pro peito agora, tá? Olha a Jana Mauta Oi A Jana Mauta Que circulação Deste ano Que nunca se orientaram A primeira varinha Hoje percebo a diferença Meu, olha Muito errado Não ia estar em você Gente, só informe Como é que a nome dela? A Jana Mauta Você vê, Jana? Gente, a importância Do prender o abdômen Trava toda essa região Nossa aqui Não só em aula, né? É, arrombando na rua Fazendo trabalho Vou pegar alguma coisa No chão Prende a barriga E vai nunca machucar A coluna Pegar coisa no carro No porta-malas Tudo, tudo, tudo Tudo Então assim Às vezes dá uma sensação Eu mesmo, gente Eu, tô dizendo eu Que faço ginástica Há bastante tempo Me trava a coluna Se eu não prender a barriga Ontem mesmo Já tava querendo travar Porque eu não prendi a barriga Em algum lugar Que eu não sei Onde foi Então é muito importante, viu? Olha, Maravilha A indalina Desde 13 anos Estava sedentária Cheia de dores Agora faço as aulas Desde que começou a pandemia Já não sigo as dores No joelho E nos ombros É bom demais, né? Como é que eu não entendo? Italina É bom demais Eu ouvi isso E é bom demais pra você também É show Ó, segura aqui, Italina Vem A Jana disse que por causa disso Ela piorou a diástase dela Claro Se não prender a barriga, meu bem Fica tudo mais solto E o corpo vai liberando Onde tá solto, né? Três Três Quatro Cinco Seis Sete Último Oito Um Dois Três Seis Sete Oito Um beijo pra Tia Joia Pro Beto Pra Caterine Pro Tio Paulo Pro Ricardo Pro Fabinho Pro Rodrigo Gente Pro Rodriguinho Meu Deus Olha, você viu o tamanho do Rodriguinho? Sim Eu me assustei Eu não conheci quem era O meu sobrinho Que era desse tamanho Tá enorme Será que ele já tem filho? Aquele não é o filho dele, mãe? Ah, tá Também foi um susto Segurou aqui Vai Espera Seis Sete Oito E Gente, vocês veem que eu fico em casa mesmo É como se vocês estivessem comigo aqui em casa Desculpa aí Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E mais um Dois Quatro Olha, agora a gente na escola Com a exceção física É prender E andar com a barriga presa Quando a gente era bem menininha, né amor? Quando eu tinha o quê? Sete, oito anos Na escola Ai, como eu apanhei na escola Meu Deus do céu A bichinha exibida Eu era E aí ela batia no meu Podia me chamar de mulherzinha Ela ia lá Descia o carro E ela bateu em tanta gente Porque chamaram a irmã dela de bichinha Até hoje Corria atrás dos mulheres Agora não tem essa Eu sacodou com o pé Mentira, eu saio correndo do mesmo jeito Segura do lado Esticou a perna lá embaixo Braço direito em cima Pé esquerda lá embaixo Braço direito Esquerda lá em cima também Pé na direita e braço direito dobrado E os outros dois esticados Tirou e vai Um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Olha lá Vai Um A Cibeli Maria está corrigindo Ela está É Ela só Ela se danou no lugar Mas é a mesma entrevista Com a Maria Aparecida Sete Onde tem Na Ana Maria Braga, né? Isso Três Quatro Quatro Seis Sete Oito Aí Troca de braço Aliás, eu quero agradecer de novo, tá? O programa do encontro Se a dona Aparecida tiver aí Um beijo Pro Ricardo também Obrigado pelo prestígio, tá? E por confiar em mim Deixar sua vozinha fazer ginástica Agora eu vou procurando a câmera Não sei aonde Agora eu vou procurando a câmera Joga o braço lá atrás Agora a mão esquerda Dobra a perna esquerda Braço esquerdo Estende a perna direita E o braço direito lá em cima Prende a barriga Antes de tirar o peso, ó Travou Agora tira Vai E Um Olha, a Fabiana Girão Está falando exatamente isso Não consigo fazer os exercícios de braço Se não travo a barriga Ah, eu amoreço, Fabiana Aliás Se fizer exercício de braço Sem travar a barriga Fazendo esses movimentos Amanhã Nem eu nem vocês andamos Por causa da coluna Que vai ficar dolorida Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Não, tem que meter, gente Olha a Jô anunciar Pois eu tenho ouvido Frequentemente a voz do Mário Falando Prende essa barriga Quando estou na rua Dando toda lagada Sem postura Rapidinho Ai, Jesus A postura Encolha a barriga Eu também Como é que eu me lembro dela É a Jô anunciada Jô Ih, tem que estar Eu vim fazendo isso comigo Passa no espelho Veja a pançola Pim Já prendo ela Ó Estica de novo Abre para o lado agora No lado Prende a barriga Balançou Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Prende a barriga Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Estica bem a perna Não deixa o braço muito esticado Cinco Seis Sete Parou Gente, detalhe Quando está com peso assim É só aqui que vai sentir E nessa região daqui Se sentir atrás Porque a barriga está solta E travar a cervical no chão Tá? O outro lado Vai Estica Abre Abre Prende a barriga Encaixa o quadril Foi E um Agora pega perfeito Sete Aqui ó Ó Ó Ó Uh Vai Vai Ó Uhhh Tchau Vai sentir um negócio por a mão na minha cabeça Seis Sete Ai Ó O que é isso? É um barulho estranho A bateria do seu viado do computador Quer acabar Respira e assopra, respira e assopra Respira e assopra Repila e assopra Vamos fazer abdominal já, meu Deus Cadê o cabo do negócio, menina? Eu posso abrir o jaroso O que é que você foi? O que é isso que tá acontecendo aqui? Pronto, peraí, gente Olha, graças a Deus A Yara, minha irmã, há 45 anos 46, não, 45 Então ela me entende Vamos fazer abdominal, vai Só ela poderia trabalhar comigo assim Direto, ninguém Por mais que eu pagasse o bom salário As pessoas entendem que eles não Porque não dá Às vezes nem eu dá pra mim mesmo Vamos de abdômen, tá básico, básico Bem básico Vai, vai, vai Perdeu não, já perdeu cinco mil Eita, que delícia Perdeu não, jogou fora Porque a gente não quer encontrar nada Mais Mais Olha você, meu irmão Hoje não vou fazer aula Não tem água no banho Só mais tarde Quando você está na rua Eita, eita Boa sorte para esse concedor Que eu passei mais ou menos pela mesma coisa Espero que você está sempre aí Ficou sem aula Com o dia desses Ainda bem que ela a gente tinha Desceu de novo Ó Vai descer aqui, tá Olha pra barriga Foi Ai, que susto, cachorra Não comece, hein Ai, vai desligar meu som Vai 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 Fofoca 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 Olha lá Que viada Relaxa Com a nossa senhora Jesus Cristo Fofoca E como dizia meu pai Para, Xuzelina Deixa o telhado Vai Vai de novo, gente Pera pra cima Aqui Vai No Fique que nada está acontecendo na tua vida Ó Tá Não adianta Ela está hypnotizada Agora Vai Vai Vem 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 Vai te morder Vem 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 Vai Parou Chega Chega Para Calma 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 Está muito sonhuda Morboleta em cima Gente aqui Mantenha o pé aqui Calma, hein Tá doida Fica quieta aí Segura aqui Vai 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 Não Vai Um Não, senhora Vai de novo Foi Vai Tá todo mundo louco Você viu a doida Hoje era três horas atrás A lua estava no céu Já Jura pro meu Gente Doce e meia Meu Não Solta Solta Calma 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 Quenta Contei a sua calma Não quero ouvir Tá Pode parar Pode parar Pode parar com isso Não Sim, ó Aqui Aqui, ó Aqui Procura aquele negócio Para pôr essa capua Cadê? Vai virar É, quem se sabe, né? Não, se não fizer O dedo para ela Vai Vai, gente Vai 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 Lola 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 Tá bom Vai 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 Cinco Seis Sete Oito Parou Não me brilha Quem, mãe? Tá lá na cozinha Tá na cozinha, Ri Tá ótimo Já acabou Graças a Deus Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não estou dizendo Tem aqui Minha Canturinha Vamos alongar, gente Só um pouquinho Tá? Tá? Olha, na quinta-feira Amanhã Eu vou fazer uma aula Bem específica Só para a barriga E para a bumbum O aquecimento Barriga e glúte Eu adoro fazer essa aula Que eu vou fazer E pretendo fazer essa aula Toda quinta-feira Vou misturar pilates Vou misturar posturas de yoga Vou misturar um monte de coisa Ela se cegou agora Vamos ver se ela se cegou mesmo Eu tenho pena de deixar presa, gente Imagina, o pessoal falando assim Ai, Mário, por que você não prende? Não prende Não prende Não gosto que mais De prender meu cachorro Porque ela é livre A Daniela e Saúl falou uma coisa Não, falou uma verdade Dizem que os cães Têm a personalidade dos todos A boquinha do seu filho Igual ao Mário Exatamente Exatamente Alonga Joga lá Nossa senhora Está vendo? Está tudo calmo Para que você quer fazer loucura? Para com isso Segura aqui Olha lá na mão Bem esticadinho Que esteja aqui Mas mantenha a linha da postura Voltou Subiu Foi lá Meu Deus do céu Eu vou chamar a dona Como é que é aquela A Cris Pog Que é Que cuida das crianças Para ver se ela cuida de você Nem meus sobrinhos Faz tanta bagunça Voltou Respira Assopra Respira Vê se você acha um negócio Henrique As orelhinhas Minha mãe disse que estava Ai, já falou Esquece Precisa mais Alonga lá Segura aqui na frente Respira Não prende não Eu adoro deixar ela Glória Aqui comigo Jana um beijo Para você Já está ansiosa Para ela de anoína Eu também Volta Que fica já na minha cabeça Todos os pontos A maioria deles Ficam na minha cabeça Respira Assopra Tá vendo Você me mordeu Que me machucou Tá lambendo agora, né Desce Segura Tenta pôr na testa Tá lá na cabeça Respira Agora você vai ter que cheirar Do outro lado da minha orelha Para ficar igual Volta Respira 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 Foi De novo Vai Não sei se ela me morde Com a minha cara O que ela fazia Aê, muito bem Virando Devagar E vamos virando Virando Do lado Virando Virando Do lado Relaxa Segura aqui Muito obrigado Alice Thank you for you Valeu Muito bem vindo Ai, coloca aqui nessa cachorra Me dá aqui Voltou Isso Põe Põe Voltou Olha Posso fazer o que eu quiser Aqui Olha agora Tá Adorei essa estratégia Desceu Segura lá Abriu Segura Vai lá Ela fica travada Ela acha que o negócio É pegar ela Eu acho Né Jusenina Aí gente Eu fiz isso com ela Ela entrou numa depressão Não quis dormir comigo Foi Abriu Abriu É igual quando a gente bota a criança Pra pensar Isso 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 Ela está pensando agora Isso Segura Nossa Se tirar Ela vem Não, eu tinha que achar alguma coisa Volta Joelhinho no chão Apoia a mão Aqui ó Nossa Segura Alonga Estica Mas deu pra fazer, né gente Vem pra loucura dela Deu Olha, agora ela está dormindo Ela está dormindo Sentada Estão fingindo Volta Ah, vocês tinham que ver Oh, Yara Tira, tira Aí voltou Quero ver Vai, vai, já, já Ó Mão aqui no calcanhar Subiu Segura Olha Juliana Calvino Estou no Japão Um dos melhores profissionais que já vi Nossa, muito obrigado Juliana E olha Ah, se bem que eu recebi uma informação do Japão Que no Japão não tem professor de ginástica nas academias É esquisito isso, viu Segura Alonga Diz que tem lá um instrutor que explica como usa o aparelho Mas não ensina o aluno Respirar Aprender abdome Fazer essas coisas Achei estranho Aí volta Se bem que eu recebi hoje uma mensagem aqui mesmo dizendo que aqui no Brasil isso também acontece Sobe Eu digo para os meus colegas Essa profissão para mim é a melhor que tem Que a gente Que a gente Deixa a nossa saúde boa Aí Recebe o dinheiro Para fazer esse trabalho Assopra E leva o ensinamento para o resto da vida E leva Isso Leva para o resto da vida o ensinamento Assopra Só que Não é só para pensar o dinheiro Gente Subiu Nós profissionais A gente estudou Para poder tirar as pessoas Da vida sedentária Só que a gente tem que pensar em tudo Para falar para esse aluno Para ele não se machucar Respira Assopra De novo Inspira Assopra E a última Inspira Assopra Juntou Respirou Fechou Respirou Adorei Aqui o da disciplina O aqui o da disciplina De novo Muito bom Aqui o da disciplina Mais uma E respirou Namastê Muito obrigado Viu? Gostei 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 Dá mais duas aulas dessa